Graças e paz a todo o povo de Deus, que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão e minha irmã, e gostaria de lhe desejar que você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. Eu sou o Bispo Flávio, e hoje nós iremos juntos fazer esta poderosa oração no Salmo 91, um dos salmos mais poderosos da Bíblia Sagrada, que tem o poder de trazer a proteção de Deus para a sua vida e para a sua família, como também atrair as bênçãos da parte de Deus, é um dos grandes segredos de Deus que hoje estaremos ministrando sobre as vossas vidas, através desta poderosa oração do Salmo 91, para manifestar as bênçãos de Deus, e a quebra de todas as amarras e de todas as maldições contra a sua vida, contra a sua casa e contra a sua família, como também atrair as bênçãos do Senhor e atrair a proteção e o livramento do Senhor nosso Deus, que o Senhor nosso Deus estará entrando com sua providência sobre a sua vida, através deste vídeo de oração. Na sua vida, saiba que Deus te ama, e eu gostaria de agora estar te pedindo para deixar o seu pedido de oração aqui no nosso comentário. Coloque o nome da sua família e dos teus amigos aqui no comentário deste vídeo, em especial, porque eu vou estar apresentando o nome deles todos em oração diante de Deus. Amém? E eu gostaria de lhe pedir para que você venha compartilhar este vídeo de oração com seus amigos e seus familiares, que eles também venham receber as bênçãos de Deus e venham viver a quebra das amarras e de todas as maldições sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus, como também derramar das suas bênçãos e da proteção do Senhor nosso Deus. E eu gostaria de estar te pedindo para que você venha deixar o seu like, pois nos ajuda no engajamento deste vídeo aqui no YouTube. E se você crê, deixe escrito aqui também no nosso comentário. Eu creio e eu tomo posse. E se você não foi inscrito no nosso canal, eu gostaria de estar te pedindo para que você venha se inscreva-se, aperte o botão da notificação e coloque todos, para que você possa ser notificado pelo YouTube no próximo vídeo de oração daqui do nosso canal. Nós vamos estar iniciando esta poderosa oração do Salmo 91. Preparem o seu coração, porque depois desta poderosa oração do Salmo 91, você verá o agir de Deus na sua vida. E eu tenho uma direção da parte de Deus para estar te passando. Se você puder estar ouvindo esta oração repetidamente durante toda esta semana, vai ser muito bom para você, se durante sete dias você conseguir ver e ouvir esta poderosa oração do Salmo 91, pois o número 7 simboliza o número da perfeição de Deus. E eu vou orar agora. Gostaria que você orasse agora comigo. Esta poderosa oração do Salmo 91, das bênçãos e da vitória da parte de Deus, e da quebra das amarras e de todas as maldições. E para a proteção da sua vida, da sua casa e para toda a sua família. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Criador dos céus e da terra, Jeová Jire, o Deus da providência, o Deus que provém. O Jeová Ravá, o Deus que cura, o Deus que sabe. O Jeová Shalom, o Deus de paz. O Jeová Elohim, o Deus que está no controle de todas as coisas. E o Jeová Shabaote, o Senhor dos Exércitos. Senhor meu Deus, debaixo desta poderosa oração, o Salmo 91. Eu venho te pedir neste exato momento, que o Senhor venha quebrar todas as maldições e todas as amarras contra a vida desta pessoa. Todas as maldições da vida espiritual. Todas as maldições da vida familiar. E todas as maldições da vida financeira. Todas as maldições da área da saúde. Que o Senhor venha quebrar e venha cair por terra. Neste exato momento, através desta poderosa oração. No nome do Senhor Jesus. Que o Deus Todo-Poderoso, eu te peço. Evi o anjo forte. Evi o anjo poderoso para a guerra. Evi o anjo com a espada desembaiada na mão. Em direção à casa desta pessoa. Para que o Senhor venha, ó Deus, quebrar todas as maldições do inimigo. Todas as maldições malignas que estiver sobre esta casa. Todas as maldições do inimigo. Que em forma de brigas. Em forma de contendas. Em forma de esfriamento no relacionamento. Em forma de discussões. Em forma de divisão. Quebra agora, Senhor. Toda obra e toda maldição de tribulação. Toda obra de vícios. Toca agora, Senhor. Com o teu poder. Na casa desta pessoa. Agora eu te peço. Que venha estar sendo coberta. Pelo teu sangue. Que venha estar sendo coberta agora. Pelo teu poder. Derrama a Deus Todo-Poderoso. Uma unção de proteção. Porque a tua palavra diz. No Salmo 91. Que nem o mal te sucederá. E praga nenhuma chegará à tua tenda. Senhor meu Deus. Que toda maldição. Que estiver ao redor desta casa. Que neste exato momento. Através desta poderosa oração do Salmo 91. Que venha ser quebrada. Que venha cair por terra. Toda obra erguida. Contra esta vida. Que está debaixo desta poderosa oração. E eu declaro. Que sejam quebradas agora. Em nome do Senhor Jesus. Toda obra escrita. Enterrada. Lançada pelo vento. Proferida pela boca de alguém que quer ver o mal. Desta pessoa. Meu Deus e meu Pai. Que venha cair por terra. E sejam destruídos. E arrebentadas. Arruinadas. Neste exato momento desta oração. Que toda palavra de peso. Toda declaração negativa. E repreendemos. Em nome de Jesus. E eu declaro. Que venha cair por terra. Senhor meu Deus. Toda a enfermidade. Que atingire esta vida. Através de espíritos malignos. De algum espírito de enfermidade. Como a tua palavra diz. Que através de setas malignas. Como se fala. No Salmo 91. Das setas de doenças. Agora. Pelo teu poder. E da oração do Salmo 91. Também te peço. E eu declaro. Que venha cair por terra. Em nome de Jesus. Toda a enfermidade deste corpo. Que venha. A desaparecer. E seja quebrada agora. Pelo teu poder. Toda a doença. E agora. Pelo teu poder. Através do Salmo 91. E em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro. Que comece a cair por terra. Eu declaro. Que bata em retirada. Eu declaro. Que debaixo desta oração. Sejam quebradas. Todas as amarras. E todas as maldições. E todo o mal. E que venha ser derramada. A tuas pensos. Sobre esta vida. Sobre esta casa. E sobre esta família. Que toda a enfermidade. Através deste vídeo. Começa a sumir. Começa a desaparecer. Pai Todo-Poderoso. Através do Salmo 91. Que diz. Que o Senhor nos livrará. Do laço, Senhor. Meu Deus. Eu te peço. Agora. Livra esta pessoa. De todo o laço. De toda a armadilha. Do inimigo, Senhor. Meu Deus. Livra esta casa. Livra esta família. Livra esta pessoa. Do homem violento. Do homem sanguinário. Do homem salteador. Livra esta pessoa, meu Deus. Pai. Da bala perdida. Livra, meu Pai. Esta pessoa do acidente. Guarda a entrada. Guarda também, Senhor. A sair de casa. E ao voltar para casa. Coloca teus anjos acampados. A volta desta pessoa. Na saída. E ao chegar. Em nome de Jesus. E o que habita. No esconderijo do Altíssimo. E descansa. A sombra do Onipotente. Diz o Senhor. É o meu refúgio. É o meu baluarte. O Deus meu. A quem eu confio. Pois ele te levará. Do laço do passareiro. E da peste perniciosa. Ele cobrir-te-á com as tuas pernas. E debaixo das tuas asas. Estarás seguro. A sua verdade. Será o escudo e o broquel. Não temereis. Espunto noturno. Nem seta que voa de dia. Nem peste que se propaga. Na escuridão. Nem a mortandade. De que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado. E dez mil. A tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos. Contemplarás. E verás. A recompensa dos ímpios. Porque tu. És o Senhor. És o meu refúgio. O Altíssimo. É a sua habitação. Nem o mal te sucederá. Nem prago alguma. Chegará a tua tenda. Porque o teu anjo. Dará ordem ao teu respeito. Para te guardar. Em todos os teus caminhos. E ele te sustentará. Nas tuas mãos. Para que não tropece. Contopeie alguma pedra. Pisarás ali um ásperde. Calcarás o pé. Do filho do leão. E da serpente. Porque então. E caracidamente. Me amou. Também lhe valoei. Poloei no alto retiro. Pois. Conheceu o meu nome. E ele me invocará. E eu lhe responderei. E estarei com ele na angústia. Lhe valoei. E o glorificarei. Daliei. A mudança de dia. E lhe mostrarei. A minha salvação. E eu declaro Senhor. Que esta pessoa não vai tropeçar. E eu declaro. Que esta pessoa não vai cair. E eu declaro. Que as bênçãos de Deus. O Todo-Poderoso. Estará sobre esta vida. Ega. A tua mão direita agora. Por favor. E eu declaro. Que você vai repetir comigo. Através desta palavra. Ou então. Através da sua mente. Repita comigo assim. Olha assim. O que aberta. O esconderijo do Altíssimo. E descansa. A sombra. Do Onipotente. Diz o Senhor. É o meu refúgio. É o meu baluarte. O Deus meu. A quem eu confio. Pois ele te livrará. Do laço do passanheiro. E da peste perniciosa. E cobrir-te-á com as tuas pernas. E debaixo. As tuas asas estarás seguro. A sua verdade. Será o escudo e o broquel. Não temerás. E espanto noturno. Nem seta. Que voa de dia. Nem peste. Que se propaga. Na escuridão. Na mortandade. Que assola o meu dia. Mil cairão ao teu lado. E dez mil. A tua direita. Mas tu não serás retigido. Somente com teus olhos. Contemplarás. E verás. A recompensa dos ímpios. Porque tu é o Senhor. És o meu refúgio. O Altíssimo. É a sua habitação. Deu mal te sucederá. E em praga alguma chegará. A tua tenda. Porque lhe dará a ordem a teus anjos. A teu respeito. Para que segurem nas tuas mãos. Para não tropeçares com teu pé. Em alguma pedra. Pisará-lhe um áspide. Colcarás o pé. Do filho do leu e da serpente. Porque tão encarecidamente me amou. Também lhe valoei. Poloei no alto retiro. Pois conheceu o meu nome. E ele me invocará. E eu lhe responderei. E estarei com ele na angústia. Evaloei. E o glorificarei. Dali-ei a abundância de dia. E mostrarei a minha salvação. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. E a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade. Assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá-lhe hoje. Perdoai as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livramos-nos do mal. Pois teu reino é o poder e a glória para todos sempre. E você diga amém. E você diga graças a Deus. E eu quero crer, meus queridos ouvintes, irmãos e irmãs. Que você toma posse desta poderosa oração. Da quebra das amarras. E da quebra das maldições. E o derramar da cura e a libertação. Como também o livramento. E das bênçãos da parte do Senhor. E da proteção de Deus. E eu tenho certeza. Que se você tomar posse desta poderosa oração. O Salmo 91. Deus vai bradar. Para derramar as suas bênçãos. Através da poderosa oração. Do Salmo 91 na sua vida. E eu volto a repetir. Se você conseguir. E você puder assistir e ouvir. Esta poderosa oração do Salmo 91. Durante sete dias. Pois o número sete. É o número da perfeição de Deus. E se você puder neste canal. Assistir e ouvir. Você vai procurar por esta oração. Ou por uma outra oração do Salmo 91. E estará ouvindo pelo próximo sete dias. Vai ser muito bom para você. Depois você vai estar. Contando aqui no comentário. O seu testemunho. E eu sei que serão muitos. Gostaria que você compartilhasse este vídeo. De oração. Para com teus amigos. E teus familiares. Como também gostaria de pedir. Deixe seu like. E também. O seu pedido de oração. Aqui no nosso comentário. E se você não for inscrito no nosso canal. Por favor. Que se inscreva. Aperte o botão da notificação. E coloque todos. Para que Deus possa derramar as suas bênçãos. E você possa estar voltando sempre. Para estar recebendo as poderosas orações. Do Salmo 91. E a oração da fé. Que Deus possa derramar a tua bênção. A tua proteção. E os grandes livramentos. Da parte do Senhor nosso Deus. Que você possa ser alvo. Do milagre. E das bênçãos. Da parte de Deus. Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus. E agora. Vai estar aparecendo. No final deste vídeo. Um card. Outros vídeos de oração. Aqui no nosso canal. Que você possa assistir. E ser abençoado. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo de oração. Shalom. Tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON